Música Vamos levar isso para o próximo nível Joryuken Bom, aí pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar a vocês como adaptar uma fonte ATX normal no Playstation 3 No caso seguinte, eu já fiz uma vez E um amigo meu pediu para fazer para ele Ele perguntou como é que faz Mas dessa vez eu resolvi fazer esse tutorial para colocar na internet para compartilhar com a galera Então, os detalhes básicos Primeiro, da outra vez eu utilizei uma fonte ATX vagabundo normal de R$ 30,00, R$ 25,00, R$ 30,00 Com uma shock, está legal desligar E beleza Como a gente vai precisar de 12 em 5 volts Eu vou estar utilizando esse cabo com o conector normal No caso, eu vou estar cortando esses conectores Fora, eu vou utilizar só a energia Os conectores, eu vou utilizar esses conectores aqui Esse conector de cooler que você encontra na placa-mãe No caso, eu utilizei uma placa-mãe Esse conector de coolerzinho, de 3 pontos E um de 4 pontos Para utilizar também esse conector de 4 pontos da fonte aqui Esse aqui da fonte ATX Beleza Primeiramente, o que eu vou estar fazendo é testar a fonte Jumpiei a fonte para ligar direto Ligar a fonte aqui E testar a voltagem Normalmente, por padrão, as fontes são todas iguais As cores dos cabos Mas, isso não é uma regra Então, vamos testar aqui 5 volts É pequenininhos E o outro lado Que eu tinha com uma liga É 12 volts É 12,87 O que inicialmente nós precisamos é isso Então, nós vamos estar aqui na fonte A fonte já está aberta Já abri ela Já abri ela Então, simplesmente vou Pegar o anicate de corte Aerta aqui Anicate de corte E vou tirar todos os cobros que eu não preciso Para ela não ficar bagunçada Vou cortar tudo O cabinho Para jumper a fonte Para ligar direto Eu vou mostrar aqui agora Eu vou cortar aqui Mas, eu vou mostrar para vocês Qual exatamente é Aqui, eu vou Isolar os dois cabos Do jumper da fonte Para quando você ligar a fonte Ela já Lidar a energia E gerar força direto Assim mesmo Vou tirar os cabos Vou isolar eles Porque eu vou usar eles mais tarde Os cabos que eu não vou utilizar Também eu vou Expir eles fora Bom, aqui com os fios já prontos Para tirar O que eu vou fazer Eu vou Utilizando a máquina Ferro de solda Eu vou tirar os cabos Um a um Que eu não pretendo utilizar Na fonte Pronto, feito tudo Tiramos os cabos Que não precisamos Do conector Aí aqui no caso Ficou O que ficou para trás Ficou o cabo Dos conectores Que nós queremos usar Na verdade Eu não vou usar o conector Só para referência mesmo Ficou só os cabos Que conectou E os dois cabos E os dois cabinhos Para desampar A fonte E os dois cabos E os dois cabos Para tirar os cabos Olha como é que ficou Bem melhor No caso Só fica o cabo Não utilizado Aqui tem os cinco E os dois E o que nós queremos Cinco volts Doze volts É sempre importante Estar medindo Para saber Medindo a voltage Para saber Exatamente Qual fio que é E para não poder perder Também é bom Matar Colocar uma cita creta Para não ficar perdido Uma coisa importante Caso você estiver Medindo Trabalhando com a sua fonte Desligada Os cabos Estiverem descascados Evite encostar Um no outro A fonte pode desligar Em alguns casos Pode queimar Beleza? Estou falando isso Porque acabou De acontecer isso comigo Bom Agora vamos aos conectores Ah mas Êtulo Por que a gente Vai trabalhar Com um conector diferente? Bom O conector diferente É para não poder saber A diferença Qual que é doze volts Qual que é cinco volts Nesse caso Esses Esses Os conectores aqui Que eu arrumei São da própria placa Mãe antiga Que eu tinha Velha que amada Que eu ranquei E o próprio conector da fonte De volta O outro conector É aquele que você conecta o cooler Não sei se dá para ver Não sei se dá para ver direito O foco está horrível E um cabo de cooler mesmo Esse aqui eu vou usar para cinco volts No caso Bom Como vocês podem ver A fonte está desmontada Resolvi tirar a carcaça Para pintar ela E deixar bacana Eu esqueci de comentar Uma coisa extremamente útil Também É esse bacaninha aqui Espaguete Termo retrátil Eles servem para fazer Esse acabamento Bacaninha Os cabos Para evitar Passar fita isolante Para não Para não sair Para fita isolante Esse aqui é extremamente útil Só bater Colocando a pontinha Bater um isqueiro Ele Dá um abraço Para o papai urso Nos fins Então Fica Filé É Agora vamos pular Para o console em si Para ver como é Vai ficar Bom Aqui no caso Temos o console A fonte Dita cujo No caso Essa fonte Que ela está queimada Né Temos duas No caso Aqui temos as duas saídas Temos a saída de cinco volts Que é aqui na frente E temos a doze volts Que é aqui Correto Essa fonte Que ela queimou Então eu não envia doze volts Então aí no caso Eu estou substituindo Por uma fonte ATX Que sai muito mais barato Uma fonte Uma fonte nova É de cinquenta pau No mercado livre Usado ainda Então Eu optei mais por essa Por trocar de uma fonte ATX E fazer um esquema bacana No caso aqui No console Aqui temos Os dois plugs Porque ele joga doze volts E o fio Que vem uns cinco volts Aqui né E ele fica Com espaço Para não ter problema O que eu recomendo Caso você seja Uma pessoa Que nem eu Não sabe operar direito Um ferro de solda Eu vou fazer isso aqui Para evitar Caso for pingar solda Ou não pingar solda No circuito Do console Aqui no caso É o terra E o doze volts Entra aqui Só pegar fogo No baguete Que ela vai Empolher Um acabamento bem Bacana aí Para não Ficar um serviço bacaninho Vamos para a parte Dos cinco volts Que ela é um pouquinho Mais chata Mais chata nada Requer mais atenção Porque é o seguinte O ponto de cinco volts Nós temos três pontos aqui Pse 1 GND Que é o terra E o de cinco volts Temos três pontinhos aqui Então Nós vamos requerer Mais atenção Porque o caminho Que acompanha o console Ele é branco E aí você tem que ficar Lugar corretamente O caminho Para saber Qual ponto Vai o terra E qual ponto Vai o terra E os cinco volts 5 volts Aí aqui temos Cinco volts Aqui O terra E aqui É o PSO No caso Não estou usando Ele Os cabos Eu estou passando Ele Por um furo Para trás do console Justamente Para o console Não perder Sua estética Para ficar fechado Bonitinho Bacana E falta agora Só Somente Colocar Eita Falta agora Colocar somente O último conector Deuze volts Já passou os cabos Tudo Conector Esse Conectores E a fonte Prontinho Pintadinho Eu pintei ela Que bacana Os conectores Dois conectores Cinco volts Cinco volts Doze E cada conector Diferente Para não ter Norte De ligar o console Para não pegar fogo Agora Vamos testar Agora Vamos testar Agora Fechar o console E testar Bom Muito bem Agora é a hora Da verdade Deuze Beleza, galera é isso, espero que tenham gostado e obrigado por ter assistido, valeu!